E você vai precisar ser firme para se distanciar, senão a confusão pode continuar e tudo pode piorar demais. Quase uma hora, uma hora da manhã, pronto, já deu ali, uma hora da manhã. Agora, o assunto está muito pesado, né? Assim, são casos densos, né? Nossa, só de imaginar a situação, já falei, ah, meu Deus do céu. Um pouquinho de poesia, eu acho que um pouquinho de arte ajuda. Vai lá. O tempo passa? Não passa no abismo do coração. Lá dentro, perdura a graça do amor, florindo em canção. O tempo nos aproxima cada vez mais, nos reduz a um só verso e uma rima de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido, nem tempo a economizar. O tempo é tudo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem em qualquer medida. Além do amor, não há nada. Amar é o sumo da vida. São mitos de calendário, tanto ontem como agora. E o teu aniversário é um nascer toda a hora. E o nosso amor, que brotou do tempo, não tem idade. Pois só quem ama, escutou o apelo da eternidade. É isso. Um pouco de arte, um pouco de poesia, tudo isso ajuda. E eu queria que, nesse momento, você se sente no coração, assim, venha participar como benfeitor do nosso projeto. A gente tem procurado levar nas madrugadas esperança às pessoas que nos acompanham. Vida, aqueles que estão precisando de vida nova. Tem gente que, nas madrugadas, tem encontrado no nosso programa o conforto, a fé. E a gente tem alimentado a fé de uma multidão. Não é à toa que os recadinhos vão chegando, não é à toa que as pessoas vão agradecendo, vão dizendo, Dalsides, a Rede Vida tem me ajudado. E a gente vai trazendo esses testemunhos das pessoas que têm se sentindo mais fortalecidas, mais amadas. Amélia, eu vi, viu, que você me escreveu. A Célia também. Dalsides, obrigado por fazer parte das nossas vidas. Suas orações tocam o coração, traz muita paz. Que Deus te abençoe. Amélia, que Deus te abençoe também, filha. Obrigado pelo seu carinho. Célia, eu vi que você me escreveu. Todos os dias eu assisto o seu programa Escolhas da Vida, Dalsides. Ô minha gente, 11 horas da manhã eu tô aqui ao vivo pela Rede Vida todos os dias. 4 e 15 da tarde ao vivo aqui pela Rede Vida. E esperando você, né? Então pode me acompanhar, ó. 11 horas da manhã, 4 e 15 da tarde, meia-noite, tá? A Célia, Eliette também, a Yolanda, Maria Clara. Obrigado a todos vocês, viu? A Eliette dizia assim, Dalsides, eu agradeço muito pelo seu programa. Nos ajuda muito a suportar os desafios do dia a dia. Obrigado. Reza pela saúde do meu filho Ricardo, Eliette, pelo seu filho Ricardo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, intercedei por nós, rogai por nós. E aí o Dalsides orou, fez na hora que eu queria, que era do Maria passar à frente, e eu tive a certeza que eu estava tendo mais uma graça na minha vida. E quando eu comecei a ver aquilo lá, eu falei, meu Deus, esse programa é para mim. Hoje o chamado foi para mim. E isso ficou mais ainda forte a partir do momento da pandemia em 2020, porque as igrejas se fecharam e aí foi a nossa igreja doméstica, foi a Rede Vida. Porque o programa fortificou a fé, fortificou, ajudou a rezar. Aquele programa às madrugadas, minha esposa virada, madrugada direto, rezando junto, meu filho, enquanto conseguia ficar acordado, orando junto. E eu só estou de pé que eu sei que é por causa das orações. Com todo o amor do meu coração, muito obrigado por tudo, gente. Obrigado pela ajuda de vocês, pela mão estendida. A gente está começando a construção de uma capela. E gente do Brasil todo, né, tem entrado em contato. Eu quero ajudar, eu quero ajudar. Eu só quero agradecer a todos vocês. Mas muito obrigado, tá? Essa capela só vai ser possível porque você entra em contato agora, pega o telefone, liga e diz assim, eu quero ajudar. Olha que coisa mais linda. São vários artistas que estão trabalhando para oferecermos a mais linda capela, dedicada à Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, intercedem por nós. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, Mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza... Eu estou entendendo também que não precisa de nada complicado, entendeu? Ai, Delcides, eu tenho que oferecer uma quantia. Não, o seu pouquinho. Você diz assim, eu posso contribuir com um pouquinho. É esse pouquinho que você vai contribuir. Não tem problema. Ninguém está colocando assim um valor e o seu nome vai estar sempre dentro dessa capela. Se você vier com a gente, nesse momento que a gente está precisando para fazer algo muito bonito aqui, E todas as missas que nós celebrarmos no Conta Comigo serão celebradas deste lugar sagrado. Você imagina que daqui nós vamos rezar e vamos rezar o terço com todo o Brasil. Você vai ter o seu nome aqui ao lado do altar, no livro, e vai ter um livro especial com o nome de todos aqueles que, No ano de 2022, no ano de 2023, estenderam as mãos e disseram, Eu quero fazer uma contribuição para essa capela. 0-11-4200-8080 No valor que você quiser, no valor que você puder, você pode agora fazer uma contribuição Para construirmos a mais linda casa dedicada à Mãe de Deus Nossa. Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição, falar tão mais alto que meu coração, se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe, se existo devo a ti e meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem, palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Mãe. O chefe José Andrés foi para Kentucky Ajudar aqueles que foram atingidos pelos tornados que devastaram a região Após terríveis tornados que fizeram tantas pessoas perderem suas casas E até a própria vida, o chefe José Andrés foi direto para lá Ajudar com a sua organização o World Central Kitchen Que ajuda comunidades devastadas a se recuperarem E estabelecer a alimentação para os que foram atingidos Andrés destaca que todos precisamos cuidar uns dos outros e ser gentis Principalmente nos momentos de necessidade É difícil imaginar o que as famílias afetadas passam Mas felizmente existem pessoas de bom coração Que fazem o melhor para ajudar como podem Quando você fala sobre comida e água As pessoas não querem uma solução daqui a uma semana, um mês A solução tem que ser agora O chefe José Andrés é um cristão que muda o mundo Amo os teus olhos Quando já não posso olhar Torço e me venço quando não quero mais acreditar Respeitar teu jeito e o teu tempo de crescer Não é sempre como eu quero Mas é como pode ser Te reconhecer perfeito e com direito de errar Descobrir que há força em ti Saber que dá pra continuar E poder gritar bem forte não Desistar sem tentar Te aceito nessa hora E tenho a chance de te perdoar As vezes choro Mas sei que tu não podes ver Deus é meu colo E com ele aprendo a viver Ouço os teus segredos E dou a Deus em oração Dou a ti o meu respeito Toda admiração Te reconhecer perfeito E com direito de errar Descobrir que há força em ti Saber que dá pra continuar E poder gritar bem forte não Não desistar sem tentar Te aceito nessa hora E tenho a chance de te perdoar Te reconhecer perfeito E com direito de errar Descobrir que há força em ti Saber que dá pra continuar E poder gritar bem forte não E poder gritar bem forte não Desistar sem tentar Te aceito nessa hora Te aceito nessa hora Te aceito nessa hora Tenho a chance de te perdoar Tenho a chance de te perdoar Tenho a chance Tenho a chance Pra você que tá Pra você que tá aí mudando de canal Parou agora né Imagina A irmã Se aproximou Da outra irmã Disse assim Ah está com problema no relacionamento Puxa vida E se compadeceu da situação E está envolvida afetivamente Com o rapaz Com o cunhado né Com o cunhado Aí ele tá gostando da cunhada A cunhada tá gostando dele Ela disse Ai meu Deus E agora o que que eu faço Ai 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 Até a possibilidade Da minha irmã Voltar com ele Olha Na hora Eu pedi mais a luz Do Espírito Santo Mas vou dizer uma coisa filha A vida já é tão complicada Sem a gente procurar confusão Não complique mais Por isso que eu disse Da distância Não complica minha filha Tem oito bilhões de pessoas No planeta Ai 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 Não é Que tenham aí Quatro bilhões de homens No planeta Precisa ser justamente O seu cunhado O seu cunhado Não Não vai dar certo Essa história Fica longe Fica longe Não é Sai da encrenca Sai da encrenca É livramento É muito terapêutico Dizer sai daí Mas né Ainda bem que você disse É porque eu tava pensando Eu falei assim Ai meu Deus Eu vou dizer isso pra ela Eu não vou Filha Tem situação que é assim Ai mas agora Eu tô envolvida Isso Mas faz o corte agora Que ainda dá tempo Exatamente Não alimenta sentimento Irreal não É E também tem o seguinte Deixa a sua irmã Fazer assim o caminho dela Se ela quiser Continuar com ele Que bom Se eles retomarem a vida Dá essa liberdade Pra sua irmã escolher Pra que que você já vai Olha Relacionamento a dois Já é complicado E já vai começar Com mais complicação extra E nem sempre o sentimento Tem tanto poder né Dalsines Porque o sentimento Pode ser educado também Então tem que tomar Muito cuidado Ele não diz a verdade toda né Exato Cuidado 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 Olha Não é boa Agora Seguinte Hoje é dia 8 8 de dezembro 8 de dezembro É um dia muito especial É feriado em muitos lugares Inclusive lá na minha terra Piracicaba Porque é o dia Da Imaculada Conceição De Nossa Senhora Hoje é dia de Nossa Senhora Você não vai visitar A casa de Nossa Senhora Vou Vai Em fevereiro Eu vou Vai Eu vou Fátima Eu vou Você não quer ir com ela Eu vou Minha gente vai junto O Padre Rodolfo Nosso fofo Padre Rodolfo Um beijo pra você Padre Rodolfo é um fofo E ele sempre que vem aqui No programa Ele sempre assim Procura É Ser um irmão mesmo né Ele vem Ele é um irmão De todo mundo né O irmão que todo mundo Quer ter Imagina ele vai estar Junto com a Ziza E eles vão fazer É Um caminho Lindíssimo Eles vão Levando Mas ó gente É Eles não querem assim Muita gente não Tá Porque eles querem cuidar Pessoalmente De cada pessoa que for Nessa peregrinação Vocês vão primeiro Pra Terra Santa Ou primeiro Primeiro pra Terra Santa Terra Santa Na volta A gente sai daqui Do dia 16 de fevereiro E aí na volta Se eu não me engano Vai cair no dia 26 e 27 De fevereiro Nós vamos estar em Em Lisboa E aí a gente vai pra Fátima Juntos Vai pra Fátima Então imagina Você pode conhecer os lugares Por onde Jesus passou E você pode conhecer Um dos maiores Mais lindos Mais assim É ricos É santuários Meu Deus Eu sou apaixonada Marianos Que nós temos no mundo Ai é lindo A paz que você vai encontrar Naquela capelinha Naquele lugarzinho Não sei nem se tem imagem Depois vocês procuram Aí se tem imagens Daquela procissão De Nossa Senhora É muito linda Maravilhoso Fátima Portugal Depois Fátima Portugal Digita aí Pega umas imagens Gente Olha Eu Pra mim foi assim Acho que uma das mais Lindas Olha isso Uma das mais lindas Experiências que eu já tive Na vida Você já imaginou você Com Ziza e Padre Rodolfo Camarota Vivendo essa experiência Você estando aí Em Fátima Talvez não tenha essa multidão Aí porque Não vai ser o mês de maio Acho que você está processando Dia 13 de maio É 13 de maio Mas você vai estar Nesse lugar sagrado Ai que lindo Você vai poder acender Sua velhinha Vai poder rezar com eles Imagina Padre Rodolfo Celebrando a Eucaristia A missa Meu Deus Vai ser muito lindo Ai vai ser lindo Então vai ser em fevereiro A sua praticamente Última oportunidade Vai agora Entrar em contato Como Ziza Fernandes Arroba Ziza Fernandes Desse jeitinho aí Eu acho que é o caminho Mais prático É no meu Instagram Tem lá um destaque Terra Santa Só entrar Pronto Ó outra coisa Hoje nós estamos Dedicando assim Esse programa também A Nossa Senhora Por ser dia Da Imaculada Conceição Eu vou pedir Que você prepare Uma música Antes disso Vamos conhecer um pouquinho mais O que é que significa Nossa Senhora Concebida Sem pecado Roda o VT A Imaculada Conceição de Maria Foi proclamada dogma Pelo Papa Pio IX Em 8 de dezembro de 1854 O Catecismo da Igreja Católica Diz que para ser a Mãe do Salvador Maria foi adornada por Deus Com dons dignos dessa missão tão grande Isso significa que Maria nunca pecou Os padres da tradição oriental Chamam a Mãe de Deus de A Toda Santa Sempre ouvimos dizer que Jesus é o novo Adão E Maria A nova Eva Isso porque Adão e Eva também foram criados sem pecado Mas os dois caíram em tentação E acabaram pecando Por isso Através deles A humanidade também estava destinada a pecar Já Jesus e Maria permaneceram fiéis E através deles A humanidade foi liberta do pecado O nó da desobediência de Eva Foi desatado pela obediência de Maria E aquilo que a Virgem Eva atou com a sua incredulidade A Virgem Maria desatou com a sua fé Ao dar a Maria esta graça Deus nos mostra uma imagem de nosso próprio destino Conseguimos ver que isso é possível para os seres humanos Se morrermos na amizade com Deus Mas ainda sem estar totalmente purificados Ele nos purificará no purgatório E nos tornará imaculados de novo Fixando seu olhar na Virgem Maria Cada vez mais o seu coração caminhará rumo ao único destino que nos espera O reino dos céus Deus em sua infinita misericórdia Derramará graças para chegarmos até lá Mãe do céu morena Senhora da América Latina De olhar e caridade tão divina De cor igual a cor de tantas raças Virgem tão serena Senhora destes povos tão sofridos Patrona dos pequenos e oprimidos Derrama sobre nós as tuas graças Derrama sobre os jovens Tua luz Aos pobres vêm mostrar O teu Jesus Ao mundo inteiro traz O teu amor de mãe Ensina quem tem tudo Ensina quem tem tudo A partilhar Ensina quem tem pouco A não cansar E faz o nosso povo Caminhar em paz Mãe do céu 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 Patrona dos pequenos E oprimidos Mãe do céu Derrama sobre nós Mãe do céu As tuas graças Derrama a esperança Sobre nós E ensina o povo A não calar a voz Deus, desperta o coração de quem não acordou Ensina que a justiça é condição De construir um mundo mais irmão E faz o nosso povo conhecer Jesus Jesus Esse é sempre aquele momento em que a gente fala ao coração da mãe E hoje, além de falar ao coração da mãe, a gente vai falar ao coração do filho Mas para começar, eu quero falar antes com a Jaciara E a Jaciara, ela está pedindo também para que a gente reze pela mamãe, né? Eu vou, nesse momento, me unir em oração Há uma oração bonita que eu tenho feito, assim, com muita intensidade, minha gente Com muita fé mesmo Tenho visto os frutos A oração diz assim Mãe da divina providência Providenciai Deus provê Deus proverá A sua misericórdia não faltará O dia que eu entendi essa oração Você diz com tanta fé, sabe? Foi uma pessoa ao meu lado rezando que me ensinou isso Falou, D'Alcides, você parou para pensar sobre isso? Você está dizendo que Deus está cuidando e Deus vai cuidar Porque pela misericórdia dele, não pelo seu merecimento Deus provê, Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará E Holanda, eu sei que você pediu oração Estou rezando por você D'Alcides, seus programas são bênçãos na minha vida Que continue derramando sabedoria Para que você possa nos ajudar com palavras sábias Que Nossa Senhora te envolva com o seu manto Hoje e sempre E Holanda, Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Maria Clara Deus provê, Deus proverá Ela diz assim D'Alcides, Deus abençoe muito o dia da nossa família E Deus te abençoe sempre Por ser nosso companheiro de todos os dias Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará A Iliminata Marcolino Ela entrou em contato e disse assim Eu queria ajudar essa obra aí Eu vou comprar o livro do D'Alcides Eu estou doando os direitos do meu livro para esse projeto, tá? Cláudia Barros Eu soube que você entrou em contato Que você adquiriu o livro Que seja um bom presente de Natal, né? Albertina Ô Albertina Você sabe que o meu livro A Bíblia Como Você Nunca Leu Tem ajudado tanta gente Eu vou recebendo os recadinhos E eu fico tão feliz Tá aqui Lucas Eu sei que você entrou em contato Obrigado, viu? Quem adquiriu também esse livro foi a Jussara Ô Jussara Que esse livro te ajude, filha Sempre A Talita Que você reze A partir desse livro Que esse livro te ajude Estou vendo aqui também Que José Luiz Martins Me fez saber Obrigado, viu José? Que Deus abençoe todos vocês E eu vou trazendo esses nomes pessoalmente Porque eu prometi que todos aqueles que Adquirissem esse livro Pode ser o azulzinho Pode ser esse vermelho São duas opções Ou então você pode ter os dois, né? É uma continuidade A gente começa com esse azul E depois a gente vai Para esse vermelho Eu ainda quero fazer o livro amarelo O livro verde E assim eu vou percorrendo Todos os livros da Bíblia Se você quer adquirir Adquira agora Porque é super simples, minha gente É tudo em fichas Que tem um texto bíblico A partir do texto bíblico Eu faço uma reflexão A partir da reflexão Eu abro para uma aplicação Uma atitude para a vida Está aqui, ó E a partir do momento Que você sabe exatamente Como colocar em prática Esse texto bíblico A gente vai rezar juntos E eu fiz uma oração Diferente Para cada texto bíblico Para cada inspiração bíblica Então se você quer dar de presente Para alguém Alguém que seja especial E ao seu coração Que você acha que vai ficar feliz Entra em contato agora E adquira Toda a renda desse livro Está sendo encaminhado Para mantermos este programa Nas nossas madrugadas Eu não tenho nenhum patrocinador Nas madrugadas Não tem assim Ah, é um banco mundial Não existe o banco mundial Nos patrocinando Ah, tem uma rede de supermercados Talcid Não tem a rede de supermercados Nós não temos nenhum patrocinador A não ser você E eu só tenho condições De manter o aluguel De um satélite agora Jogando essa imagem No Brasil inteiro Os profissionais envolvidos Para que esse projeto aconteça Se eu tiver a sua ajuda 0 operadora 11 42 00 80 80 Tem gente que me assiste De outras partes do mundo Eu vi nesses dias No meu Facebook Você já conhece Meu Facebook Dalsides Biscalquim Eu estava vendo países Eu falei Meu Deus do céu Como é que pode Em Portugal Ter 764 pessoas Não, nos Estados Unidos Portugal Estados Unidos 392 No Paraguai 316 Em Angola Quando eu pensei Que 137 pessoas No Vietnã No Vietnã Ah, na Itália 124 pessoas Na Indonésia Gente, eu não sei nem direito Onde é que fica Como é que eu podia imaginar Que 107 pessoas No Reino Unido Na Espanha Que Deus abençoe todos vocês E é por vocês que eu rezo Foram chegando os recadinhos, né Alguns deles estão aí Dalsides Estou em Bisbany Acho que é, né Austrália Na casa da minha filha Assista o seu programa Conta Comigo Todos os dias Obrigado, Mara Que Deus te abençoe, viu E deixe meu abraço aí Na sua filha Pode ir colocando Todos os recadinhos Que tem aí Dalsides Eu sou dos Estados Unidos Newark Acompanho o seu programa Na madrugada Eu gosto muito Me faz bem Que Deus te abençoe, Lucélia Que privilégio Saber Que você está me acompanhando A Tata Está lá nos Estados Unidos também Obrigado, Tata No Reino Unido Está a Mar Deve ser Será que é Marília? É Obrigado, tá Pelo carinho de vocês Muito obrigado Eu Quero colocar vocês em oração Deus provê Deus proverá A sua misericórdia Não faltará Deus Prover Deus prover Deus proverá A sua misericórdia Não faltará A Maria Lopes Lá de Lyon Na França Que Deus te abençoe, viu Maria Lopes Obrigado, viu Pelo seu carinho Deus prover Deus proverá Sua misericórdia Sua misericórdia Celebremos com alegria O vosso nascimento Aqui estamos Diante de vós Que se manifeste A vossa graça Sobre As nossas famílias Que todo o egoísmo Se afaste E de coração aberto Pedimos Um Natal santo Um novo ano Abençoado Meninos Jesus Eu peço Derramai bênçãos e graças Sobre todos nós Amém Amém Tua casa é tão pequena De imobília tão singela Quanto amor há neste céu Que nasceu em santa espera Tua casa tem janelas Onde posso ver o sol Mas que linda porta tens Dos humildes O farol Tua casa é tão pequena Tua casa é tão pequena Mas que linda porta tens Dos humildes O farol Imagina o paraíso Se eu chegar a contemplar Minha mãe me convidando É sua casa pode entrar Imagina os meus irmãos Tão surpresos Tão surpresos Vão chorar Mãe à espera de seus filhos Mãe à espera de seus filhos E um doce abraço E um doce abraço Ao chegar Imagina o paraíso O Senhor Tua casa é tão surpreso Mãe à espera de seus filhos E um doce abraço ao chegar porta do céu mãe da ternura mostra-nos Jesus teu filho na doçura porta do céu mãe da ternura mostra-nos Jesus teu filho porta mostra-nos Jesus teu filho porta do céu tudo começou quando o meu genro ficou desempregado ficou bastante tempo desempregado esse genro é como um filho amo tanto quanto amo meus filhos então ele ficou desempregado ficou batendo cabeça tentava uma coisa tentava outra um negócio próprio nunca dava certo eu sempre perseverando sempre orando aí um dia eu estava chateada era perto do dia de São José 19 de março a minha cunhada é muito devota minha cunhada Márcia muito devota ela falou assim se pega com São José cunhada ele é um santo milagroso protetor da sua família dos trabalhadores pede pra ele que ele vai te atender eu tenho certeza de repente eu estou fazendo almoço comecei a fazer o almoço liguei a televisão como eu sempre assisto a rede de vida estava começando a novena de São José 10 e meia da manhã falei São José, novena? fiquei assistindo fiquei acompanhando essa novena todos os dias e todos os dias orando aí quando comecei a novena de São José não demorou muito ele atendeu ele fez o teste foi aprovado nós estávamos morrendo de medo de que ninguém fosse aceitá-lo tudo contribuiu São José intercedendo junto a Jesus e que ele conseguiu entrar na empresa está trabalhando na empresa e ele muito feliz com organizar tudo o que ele queria feliz da vida eu também agradecendo a São José sempre aí apareceu um probleminha de saúde nele aí nós ficamos todo mundo só perturbado de novo meu Deus do céu agora que ele arrumou esse emprego bom vai ficar doente e agora? e agora José? essa é a palavra chave e agora José? então novamente São José pedimos pra ele interceder aí eu estou na missa todos os domingos eu vou à missa me veio uma amiga também da minha paróquia falou ah eu tive vontade de dar um presente fez presente pra mim é me deu uma vontade eu comprei vários aí eu falei bom eu vou dar pra quem meu coração tocar meu coração tocou eu vou dar pra você me deu o manto de São José aí com esse manto aqui eu e minha filha minha filha sempre junto meus filhos são também pegamos o meu gênio e falei Rogério eu vou na sua casa vamos fazer a novena de São José de novo pra sua saúde pra você ficar bem nesse problema sério que apareceu em você e fez a novena aqui no momento que ele ia fazer a cirurgia dois dias antes né Rogério foi minha mãe veio fizemos a novena exatamente entendeu e foi tão forte foi foi muito forte e ele relaxou tanto tanto que ele tava atenção né e a novena que ela fez aqui com a gente na nossa casa pra ele foi foi algo fora do comum assim eu confesso que nessas horas o que que acontece quando a gente fica sabendo que a gente tem alguma coisa assim desse tipo uma doença principalmente essa doença que foi o câncer eu confesso pra você que a gente fique em cima do muro porque você não sabe se você fica se você vai é a verdade e graças a minha sogra com as orações ó a gente muda o jeito de a gente pensar a gente começa a se apegar mesmo e fala poxa se tá todo mundo lutando por mim porque eu também não vou fazer essa né não vou lutar também porque a gente perde a esperança eu confesso que a gente fica muito abalado alguns minutos antes dele ir pra cirurgia a gente colocou o manto no travesseiro do hospital sempre lá falei Rogério vai por toda fé do mundo você vai acredite confie fez a cirurgia deu tudo bem ele está curado novamente pelo poder de São José das nossas orações e São José resultado melhor não poderia ter eu só agradeço eu não peço eu só agradeço pela vida dele por ele estar aqui pra gente estar junto sempre a saúde dele pra mim pra minha família é o melhor ele estar aqui hoje e contar não tem não tem como eu explicar a dimensão que é isso eu devo muito a eles também né a eles a São José a Deus e pela família que eu tenho quando você pensa que ele não está te ouvindo nem te vendo aí que você se engana é onde ele está mais do seu lado todos os dias eu continuo acompanhando a novena e sempre vou acompanhar por toda a minha vida São José rogai por nós Fátima que Deus te abençoe Fátima e essa família linda meu Deus com esse abraço carinhoso com todo o amor do meu coração que Deus te abençoe Fátima Deus abençoe sua família Deus abençoe cada um os pedidos que estão nos corações Deus tudo pode e que bom que a gente tem esse conforto de poder através da rede de vida falar a esses corações chegar a esses corações trazer a chama da fé a esses corações esses corações estão sendo transformados mudados e tantos outros que estão nos acompanhando nessa madrugada quase finalzinho já do programa mas pelo nome daquele que nos traz aqui maravilhas estão acontecendo e eu dou graças graças por isso é um tempo uma nova canção se você te liga se você pegar o telefone agora e ligar você se torna um bem feitor dessa obra Eu vou ficar tão feliz se amanhã, ao pegar a folhinha, sabe, tiver o seu nome. Mas o Dalsides vai saber, essa é uma pergunta que de vez em quando fazem. É claro que eu vou saber. E não só eu vou saber, eu vou contar para o Brasil inteiro que você pegou o telefone, que você ligou, que você está nos ajudando, que você agora é nosso benfeitor, nossa benfeitora. Se você pegar o telefone e ligar agora, tem uma equipe preparada para atender você. E se você não conseguir falar nessa madrugada, essa equipe vai retornar sua ligação ao longo do dia. E ao falar com você, essas pessoas que nos ajudam, elas vão ser também para você canais de bênçãos e graças. São muitos corações que estão sendo tocados, restaurados. São muitas coisas lindas que estão acontecendo a partir desse nosso programa nas madrugadas. Você é testemunha disso. Você tem visto isso acontecer. E é por isso que eu me uno em oração com todos aqueles que estão precisando. E todos aqueles que estão agradecendo graças e bênçãos. Deus tudo pode. Deus tudo faz. Deus provê. Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Como eu creio nisso. Mas eu creio muito nisso. Pelo nome de Jesus Canta a igreja Uma nova canção Que recebe do Espírito Uma nova unção Canta a igreja Uma nova canção Uma nova canção Uma nova canção Que recebe do Espírito Uma nova unção Perdi minha mãe ano passado E meu mundo Desabou Entrei uma depressão profunda Perdi meu emprego E o contato com as pessoas que eu amava Nesse período Conheci seu programa E suas palavras Eram tudo o que eu precisava ouvir Fui rezando com você dia após dia E aos poucos Tive forças para me reerguer Hoje Voltei a enxergar o valor da vida E encontrei paz Obrigada meu amigo Seu programa É um milagre em nossas vidas Abraços Luciete Torres Luciete Obrigado viu A Lucimara disse assim Dalsides Sempre me ajudaram os programas Desde quando você estava Na canção nova Nossa Quantos anos atrás Obrigado Por me lembrar isso Mais de 20 anos Dalsides Eu agradeço a Deus Por ouvi-lo Final do dia Suas palavras Me dá forças Para seguir Deus te ilumine Amém Obrigado Mônica Dalsides Seu programa tem me ajudado muito Obrigado filho Muito obrigado Ângela Eu gosto muito De ver você Nas madrugadas Ai que fofa E eu vou Ângela Mônica Lucimara Colocar o nome De cada uma de vocês Aqui ó Diante dessa imagem De Jesus Misericordioso Misericordioso Você sabe Eu Quero agradecer Ô Selma Eu sei que você está pedindo oração A Selma esteve comigo Hoje ao longo do dia No meu Facebook E ela disse assim Eu quero pedir oração Para mim Eu estou completando Mais um ano de vida Ô Selma Posso te dar um abraço Feliz aniversário E obrigado por me contar Eu vi que você me contou Logo cedinho Que Deus abençoe você Sua família Que esse abraço Também traga a paz Que o seu coração precisa Quem mais que me pediu oração Dalsides Eu estou internada E não estou conseguindo rezar com você Porque entra enfermeiros Tudo da hora aqui É muito barulho Reza por mim Ai que fofa Vilma Não se preocupe Nós vamos estar aqui Rezando por você A Selma Dalsides Para o meu marido Wesley Conseguir um emprego Para o meu filho Guilherme Voltar para a igreja Filho Mateus Que vai fazer hoje Uma prova Vamos pedir Você entrou em contato No meu Facebook E eu Quero dizer que eu leio Viu os recadinhos Que vão chegando Por isso que eu vou trazendo Aqui também Alguns desses recadinhos Tá aí ó Facebook Pode me acompanhar Eu tive o privilégio A alegria De poder receber Uma das pessoas Mais encantadoras Que a vida me deu A oportunidade de conhecer Um dos maiores talentos Que a vida me deu A oportunidade de conhecer Ziza Fernandes Mestre em psicologia Músico-terapeuta Cantora Compositora Professora Escritora E Em breve Vai lançar Daqui uns dias Não é isso? Vai lançar Uma nova música? Já nove A música se chama Nudez de Madalena Conversão de uma mulher Conversão de uma mulher É Nudez de Madalena E a minha produção Conseguiu preparar? Não conseguiu preparar? Eu queria ver um trechinho Então faz o seguinte Não é pra cantar Mas três acordezinhos Só da música Três acordezinhos Três acordezinhos Vai Deixa eu ver Eu serei tua Quando vai ser então? Sexta-feira Sexta-feira Meia-noite e um Sexta-feira Meia-noite e um Primeiro minuto da sexta-feira Trechinho em sintonia Com todas as plataformas Eu topo na hora Então Assim um trechinho Entendeu? A gente vai colocar ali Uns segundinhos A música inteira vai estar pronta Mas só pra afetivamente Sabermos assim Nós estamos em sintonia Ai que delícia Vamos fazer? Vamos Então ó Sexta-feira É de sexta pra sábado? Não De quinta pra sexta De quinta pra sexta Pode ser até que o padre Rodolfo Camarota esteja aqui Ele mandou mensagem pra mim aqui De quinta Escrevi o recado E quase que vem Só não vem aqui Porque já tá de pijama na cama Manda um recado aqui Então ó De quinta pra sexta A gente vai ter Já logo no início do programa Assim alguns segundinhos Desse clipe Em sintonia afetiva No lançamento E aí a gente vai também mostrar Como é que você pode acompanhar Nas redes sociais Não é isso? Nas redes sociais Exatamente Nas redes sociais você vai ter a música inteira Aqui é só o lembrete Pra você saber Que a partir daquele segundo Tá sendo É Divulgado pra todo o Brasil Pelas redes sociais Obrigada Da Ziza Fernandes Obrigado Ziza Prepara uma última canção Pode ser? Pode estar na mão E a oração da noite Diz assim Visitai Senhor A minha casa E afastai Da minha casa As ciladas do inimigo Nesta casa habitem Vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Amém Eu vou estar aqui pela rede Vida Às 11 horas da manhã Ao vivo Às 4 e 15 da tarde Esperando você Meia noite Eu tenho certeza que Vai ser um momento muito especial De bênçãos De graças Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo Amém Fique na paz Aproveite seu dia Tchau Feliz Feliz Noite feliz Feliz Oh Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na lágrima Eis na lágrima Paz Jesus Nosso bem Dorme em paz Oh Jesus Dorme em paz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos Amém Anunciando a chegada De Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador Noite feliz Noite feliz Oh Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Eis na lágrima Jesus Nosso bem Dorme em paz Oh Jesus Dorme em paz Oh Jesus Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Eis que no ar Vem cantar Aos pastores Os anjos Anjos Obrigado por ter assistido Esse vídeo Se você gostou Por favor Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Seus familiares E não se esqueça De se inscrever E ativar o sininho Para ficar sempre atualizado Salve Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.